Hoje eu vou entregar três formas fáceis de você estar aprendendo a fazer o delineado. E se você acha que é muito difícil aprender a fazer o delineado, está tentando na sua casa e sempre você fica errando, nunca dá certo, e você não sabe o que fazer, fica comigo aqui. Agora eu irei entregar a vocês três formas que a partir de hoje eu tenho certeza que você vai aprender o delineado a partir dessas três dicas que eu irei entregar aqui para vocês. Então, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Wilma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para realçar ainda mais a sua beleza. E no vídeo de hoje, como eu já falei para vocês, será o delineado. Isso mesmo, gente. Faz muito tempo que eu estou para entregar esse trabalho a vocês, porém, eu fiz, aí o celular apagou e eu estou refazendo aqui novamente porque, gente, eu sei o quanto a maioria das pessoas gostam do delineado e o quanto é difícil fazer o delineado, principalmente quando você não utiliza algumas técnicas a seu favor. Então, basicamente, é isso que eu quero entregar a vocês. Três formas para você estar tentando fazer o delineado sem erro. E é isso, gente. Então, vamos para o vídeo porque hoje está muito bom. E, gente, só para vocês saberem, eu comecei a fazer o meu delineado com o delineador em gel. A partir do delineador em gel, eu consegui ter mais precisão para estar fazendo o traço e fazendo o delineado. E, então, vai depender muito do que você vai achar mais fácil. Tem pessoas que começam com esse tipo de delineador aqui. Já outras pessoas preferem o delineador em gel ou até mesmo a canetinha. Basicamente, é uma próxima a essa que ela tem a pontinha e tudo mais, porém, tudo vai depender do que você vai achar mais fácil. Às vezes, o que é mais fácil para mim não é mais fácil para você. Talvez a facilidade que eu tive de fazer com esse tipo de delineador, você consiga no outro delineador. E não se esquece, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vem se inscrevendo, ativa o sininho. Porque o próximo passo, o próximo vídeo será falando qual desses três delineadores é mais fácil fazer, qual que é melhor para estar fazendo o delineado depois que você já tenha a prática em si, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro delineado é o mais fácil para você estar fazendo, tá? Então, vamos desde o começo. Primeiro passo é, você não sabe fazer o delineado, você já tentou fazer o delineado, nunca sai certo, sempre sai torto. E então, você sempre vai arrumando e quanto mais arruma, mais piora. Calma. Vamos começar da parte mais fácil, porque a parte mais difícil será menos complicada, se você já souber essa parte aqui. Já coloquei o diluidor, tá, gente? Eu sempre gosto de colocar porque ele fica mais emoliente. Isso significa que o traço em si, ele vai passar mais suave, mais macio. Ele vai pegar bastante a cor, sem ter muita aderência, é, atrito entre a pele, que no caso é a pálpebra, e o produto em si. Porque quanto mais ele estiver sem estar emoliente, quanto mais ele estiver seco, o pior vai ser para você fazer. Então, o primeiro passo é o diluidor, tá? Se o seu delineador for novo, não precisa. Então, gente, eu pensei assim, né? De trazer uma forma muito, muito fácil mesmo para você estar fazendo o seu delineado. E eu vou precisar que vocês venham um pouquinho mais para trás, mais para trás aí, para me ajudar a fazer o delineado. Porque, gente, eu estou sem espelho aqui em casa, fica muito difícil para estar fazendo o delineado sem olhar no espelho. Gente, é muito complicado. Então, olha, eu vou olhar na câmera. O que ficar feio, sair do comum, me desculpem, é porque eu estou realmente sem espelho nas mãos, que porque eu vou precisar das duas mãos. Pode ser que eu acabe colocando o produto dentro do olho, Deus proteja que não, que eu não quero ficar cega. Não que vá cegar, né? Mas vai depender tudo da força com que eu coloque esse belito trem aqui no meu olho. Mas vamos na fé, né? Que vocês merecem. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar um anicinho limpo. Ele está todo assim, gente, mas ele está limpo, tá? Foi lavado com água quente e tudo mais. E esse delineado aqui, ele é o mais fácil de se fazer. Você vai precisar colocar aqui, né? Erguer essa parte aqui do seu olho. E você vai fazer o delineado apenas na parte de dentro da sua pálpebra superior. Dessa forma, ó. Começou me machucando. Minha gente, que negócio horrível. Lógico que você vai ter um espelho na sua casa, né? Pelo amor de Deus. E já dá uma diferença, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas aqui já tem uma diferença bem nítida. Eu vou fazer essa parte aqui, mas um pouco mais distante da câmera, tá? Só que vocês vão me acompanhar. Porque dessa forma fica melhor pra me fazer sem me machucar, né? Afinal de contas, vocês não querem que eu me machuque, né? E, gente, essa parte nem precisava ter deixado. Porém, eu achei necessário deixar. Afinal de contas, pra vocês acompanharem e ver que ele vai estar um pouco mais escuro. Mas foi feito o mesmo procedimento que eu estava fazendo com vocês. Olha aqui, gente. Essa parte aqui do finalzinho passou, mas nem era pra ter passado. Mas aí... É só retirar depois que eu do olho secar. Mas olha só a diferença que já dá entre um olho e o outro. Esse delineado, ele é o mais fácil possível de se fazer. Porque dessa forma você não vai errar a forma de estar fazendo o delineado. Olha só. Dessa forma, assim, fica muito mais fácil de você estar fazendo o delineado. E não ter erro nenhum. Vamos agora para o segundo passo. Não vou ficar falando muito aqui. Porque senão, gente, eu não vou terminar esse trabalho. Outra forma de fazer o delineado será a seguinte. Apenas o finalzinho do olho. Porque aí não tem erro. Você vai pegar o produto, vai passar ele. E tá tudo ok. É muito fácil, rápido. E não tem erro. Como eu comecei minha trajetória toda com o delineador em gel. Eu vou estar fazendo com o delineador em gel. Mas você pode estar utilizando o produto que você quiser. Essa parte aqui, gente, ó. Ela não está muito fina. Tá vendo? Ela não está muito fininha, né? Então eu vou pegar, vou retirar um pouco do produto. Tentar uni-lo. E eu vou pegar aqui no finalzinho do meu olho, ó. E eu faço um traço. Tinha pouco produto no pincel, gente. Então eu precisei pegar mais produto. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer um traço. Como se estivesse trazendo esse delineado para dentro do olho. Porque dessa forma vai ficar bem fininho. Vai dar a impressão que faz parte do próprio olho. E aqui no final, tá vendo? Que ficou ruim, não ficou legal. Eu vou passar lá a unha. Tá vendo? E ele fica assim, desse jeito. A gente fica esse delineado assim, desse jeito. E esse outro assim, desse jeito. Esse daqui, ele vai ficar bem mais aparente que esse. Mas é uma forma simples e fácil de você estar fazendo. E vamos supor, ah, eu fiz o delineado, não ficou bom. Ele borrou todo. Tem como salvar. Mas, como salvar esse delineado que não ficou bom? Eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Por isso, você precisa também estar ativando o sininho para não perder. Esse próximo vídeo está demais, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Que eu ainda vou preparar. E o último delineado é aquele, esse daqui, gente. Ele ficou gatinho por conta que eu puxei, tá? Mas vamos supor, você não quer puxar, tal. Então, você vai, não precisa puxar. É só deixar ele assim, do jeito que estava. Aí, vamos supor, ah, eu quero fazer o delineado que ele seja total no olho todo. Então, esse daí já é um pouco mais difícil de você estar fazendo. Depois que você aprendeu esse passo, esse segundo, O terceiro já vai ser um pouco mais fácil de você estar fazendo. Nesse outro delineado não tem muito mistério. É muito fácil e prático também. Você vai apenas seguir a linha dos seus cílios naturais. Você seguindo a linha dos seus cílios naturais não tem erro. Pode ser que eu tenha hoje um erro por conta desse tipo de pincel que eu estou com ele. Mas, assim, se não der certo, eu ainda consigo salvar e vai ficar bonito do mesmo jeito. Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui, gente, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui. E eu sigo reto. Bem rente aos cílios, como se eu estivesse pintando dessa forma você... A probabilidade de você borrar a cera bem menor. Como se eu estivesse pintando o mais reto que eu puder, o mais próximo dos meus cílios inferiores. Observem, gente, que naquele momento que eu levantei o olhar, deu pra ver a diferença que... Mas, olha, não tem erro. Se eu precisar, eu viro o pincel, retorno puxando aqui, retocando o tom. E deixando ele o mais reto possível que eu conseguir. Aqui na frente, eu vou descer o máximo que eu puder. Que é pra ele ficar fino aqui na frente. Ó, tá vendo? E esse é o resultado. E olha só, gente, a diferença como ela é super nítida, né? Nesse olho aqui, está dessa forma. Que vocês estão podendo ver, né? Acompanhar aí. Já nesse outro olho, foi o olho completo. Aqui no começo, mais fininho. E o restante, mais grosso. Então, vamos supor que eu não consegui fazer o delineado. Não ficou legal. E o que eu vou fazer? Como recuperar esse olho? Já se inscreve aqui. Ativa o sininho para você acompanhar. Que eu irei trazer, falar para vocês como salvar o seu olho. Porque se você não conseguir salvar esse delineado. Mas conseguir salvar o olho em si. Você não vai precisar tirar toda a maquiagem. Ou refazer tudo do começo, não é mesmo? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Que essas três formas de estar fazendo o delineado. Tenham ajudado vocês. Que você comece a praticar a partir de hoje, gente. Delineado é prática. Você só vai conseguir fazer um delineado retinho. Bem bonitinho. Conforme você for praticando, tá? Não é da noite para o dia. Dá trabalho. É mais difícil. Tem todo o movimento com a mão, né? Porque antigamente eu só conseguia fazer assim. Agora não. Eu consigo fazer aqui embaixo. Gravar para entregar a vocês. Antigamente eu não conseguia. Eu vou tentar lembrar de trazer aqui uma parte de eu fazer no delineado. Eu vou procurar nos vídeos que eu tenho. Para vocês verem como era difícil para mim logo no começo que eu comecei a fazer. E olha o quanto facilitou agora, né? Hoje em dia fazer esse delineado por conta disso. Prática. É a única explicação de um delineado perfeito. Tem toda uma regra. Tem toda uma técnica para estar fazendo. Mas se você não praticar, você não vai conseguir chegar, né? A esse delineado perfeito. Que é o sonho de todo mundo. E o delineado gatinho é consequência desse delineado normal, né? Que nós fazemos. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tem um brinde especial aqui para você. Eu vou te falar uma forma muito rápida, prática e simples de estar fazendo o delineado gatinho. Pois bem. Se você ficou comigo aqui até agora, você vai pegar tudo o que eu vou falar aqui para você neste exato momento. E vai estar fazendo o delineado gatinho junto comigo. E nos comentários, se deu certo com você. E você vai comentar o seguinte. O brinde deu certo comigo. E não escreve mais nada falando sobre este brinde. Afinal de contas, quem quiser receber este brinde, tem que acompanhar até o final, não é mesmo? Tem que ser junto com todo mundo. Porque quem quiser saber vai ter que assistir até o final. Vai ter que fazer e comentar também. Mas só comenta se você quiser, tá bom? Beijos. Você vai precisar pegar quatro itens. Pincel chanfrado, paleta de sombra, demaquilante e cotonete. Com o pincel faço traço, não precisa estar muito delimitado. Umedeça o cotonete com demaquilante e agora é só limpar. E olha só o resultado. Que perfeito que fica. Gostaram? Então é isso, gente. Obrigada. Muito, muito obrigada por confiarem em mim. Acreditarem em mim. Estarem sempre comigo. E é isso. Beijão. E até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto